Olá pessoas, bom dia tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, mais um do combo de animes da temporada, fazendo tudo de uma vez. O anime da vez agora é Conan Healer, Conan Healer Mendo Kusai, ou Don't Hurt Me, My Healer, em inglês, ou seja, Não Me Machuque Meia Curandeira. Particularmente, esse é um dos animes que eu achei que é muito subestimado, é um pessoal em preconceito, talvez por causa do traço, talvez da animação, do modo como flui o... Flui, literalmente como flui anime, ele é um anime bem simplão, ele é tipo de anime propositalmente, mas baixo orçamento, ele não precisa ter alto orçamento, porque ele não precisa de nada, a não ser que ele tem. Ele é singelo e minimalista, porque ele só precisa daquilo, tá ligado? Ele não precisa de mais nada. Esse anime aqui, ele se destaca por um motivo, ele se segura puramente no personagem, e no como o personagem interage um com o outro, no caso a Carla com o Alvin, que são os dois protagonistas. A Carla Sun é uma clériga, Dark Elf, Dark Elf é essa aqui, meio que Necromancer, tá ligado? É uma clériga que liga com magia, magia um tanto obscuras. Não revela se até onde vai a aptidão mágica dela, ou até onde vai os poderes dela. Ela tem poderes estranhos e um tanto demoníacos. Diz, aparentemente, que ela é nível 3, meia boca, mediana, ela mesmo se considera uma personagem equilibrada. Mas o foco do anime não é a aventura, ou os poderzinhos, ou o shonenzinho, ou os combates. O foco é a Carla. É stand-up. O anime é stand-up. Quem é o guia do stand-up? A Carla. E o Alvin é o parceiro de stand-up dela. Só que é o parceiro que ela vai zoar e tirar com a cara dele o tempo inteiro. O Alvin é um herói, que é dito que ele tá ali como um grande escudo da humanidade, que é contra os inimigos, as bestas mágicas e blá blá blá. Só que ele é um herói nível 1. Ele é um... Quase assim, um senpai, ou um expert, nível 1. Ele é o mais poderoso Nilba. No sentido de ser o mais veterano dos Nilbas. Ele não evolui. Ele é um bosta. Ele apanha de qualquer bicho. Ele não dá conta de nada. E a Carla é uma clériga que encontra ele e nocauteia um bicho que tava atacando ele. Vou mostrar as imagens pra vocês verem. Cada episódio conta a história de um personagem diferente. No primeiro é o Kuma. O Kuma, ou a Kuma, né, que é mulher, na verdade, é uma ursa, um monstro. E ataca o Alvin. O Alvin leva um pau. E a Carla salva o Alvin, amaldiçoando ele. Porque a Carla, ela é imprevisível. Ela é indecifrável. Ela é complexa. E ao mesmo tempo, ela é horrível. A personalidade dela é terrível. Ela é assim, é uma pessoa cínica, manipuladora, distorcida, que toda vez é extremamente egoísta, egocêntrica. Egocêntrica, autocentrada, que se acha a bolacha do pacote. Ela ouve tudo errado. Quando você fala uma crítica com ela, ela ouve elogios. E ela mente pra si mesma, ela é mói, ela é fofinha. Ela mente pra si mesma, ela tem sentimentos que ela nega, ela exclui os sentimentos positivos dela. Ela sempre tá tirando com a cara dele, sendo uma completa joker. Com o Alvin, ou com os outros personagens também, mas com o Alvin, porque é o alvo prioritário dela pra tirar com a cara. E o Alvin é o cara que sempre tá de capacete, nunca mostra o rosto. E aparentemente é feio com a burra, de acordo com as meninas. Não precisa ir com a Carla, que tira com a cara dele o tempo inteiro. Ele sempre tá com essa armadurinha clássica de um genérico soldado de MMORPG, ou de aventura, de medieval. E ele sempre tá dando uns golpezinhos básicos dele de soldadinho. Cada episódio é um episódio, cada episódio tem um protagonista ali, um inimigo, um antagonista diferente. São 12 episódios, 12 antagonistas, várias situações, como ladrões, golems, trolls, orcs, casas mal-assombradas. E a Carla fazendo piada o tempo inteiro com tudo. Ela é genial. Eu adoro esse anime, eu ri demais com esse anime. As piadas são ótimas. E a animação combina com a atmosfera do anime, que é desse mangá aqui. Que é tosquinho, sim, ó pra você ver, o negócio é simplinho, o negócio foi feito pra ser piada. E o anime adapta muito bem isso. Ele adapta praticamente o mangá inteiro, se eu não me engano, porque tinha pouco conteúdo. Então ele adapta o mangá, adapta algumas histórias a mais ali, que é umas histórias extras. Que como se fossem histórias originais, doços. Como os primeiros capítulos abandonados, que não foram pro volume físico. E adapta inteira a obra. E a história é só a Carla e o Alvin como aventureiros no mundo mágico. Conhecendo pessoas, conhecendo principalmente vilões, né? Conhecendo, digamos, os antagonistas, os monstros. De vez em quando um monstro humano, que nem a Maria Dead Flame, que é uma necromancer. Embora a Carla pareça necromancer, ela não é necromancer. Embora a Maria pareça uma sacerdotisa clériga, ela não é clériga. E tem umas piadas bobas, assim. É extremamente humor de... Sei lá, humor bobo. Sabe aqueles homores simples, que só funciona porque você tá pré-disposto pra se divertir? E não, eu tô pré-disposto pra me divertir. Então o anime me diverte. Então eu estava pré-disposto pra gostar do anime. Então eu gostei do anime. E eu realmente gostei muito do anime. Eu acho que todo o humor dele é muito charlatão, muito fanfarrão, assim. Um humor muito bobo. Mas funciona muito bem no anime. A ending dele é bonita. É uma bonita ending. A open dele é mais ou menos, mas eu gosto bastante da ending dele. E tem vários personagens aqui. O fantasminha aqui, que vira uma ladra fantasma que morreu numa missão e depois fica ali com um corpinho de ladra. É uma faquinha e tal. Tem a própria Maria aqui, a Necromancer. Tem a Adriade da Floresta, que tava tretada com a Medusa. E tem o Artagaia. O Artagaia é genial. É o nome dele como é pronunciado? Artagaia. É esse mesmo que pronuncia. Que é o cogumelo, entre aspas, finge ser venenoso, que vira parceiro do grupo deles. Então é a Carla, o Alvin e o cogumelo. E o cogumelo é muito inteligente, aliás. E a mais engraçada é que é a Medusa, que não dá pra ver na margem da mensagem aqui. E essa personagem aqui é uma ex-chafona de castelo a mal-assombrado, que tem os poderes diversificados. Muito legal os poderes dela. E é isso, cara. Cada episódio, o Alvin sofrendo. Você ri muito da cara do Alvin. As piadas extremamente previsivas, assim, às vezes. Bobinha, mas que sempre é divertido. Eu particularmente adoro o humor do anime. Eu acho um humor muito sincero e fiel à sua própria premissa, à sua própria lógica. Que sempre tá ali funcionando perfeitamente pra encaixar com a tirada da vez. Os episódios são leves. A Arioko, o Brigão. O Brigão, o Ventureiro, o Tranqueira. Que leva um Tatsumanko, alguma coisa da Carla. A Carla tem os golpes de luta livre que ela dá na galera de vez em quando. É uma engraçada. E a Carla tem os poderes diversificados de clériga, entre aspas. Que ela arrebenta com a galera de vez em quando também. Mas ela nunca mostra até onde ela aguenta. Até onde ela pode fazer. Aí, no fim, o último episódio é uma coisa meio original, se não me engano. E é um pouco estranho, na verdade. O último episódio eu achei um episódio um pouco fora da... Na natureza, da identidade da obra. Eu achei um pouco torto. Mas aí junta todos os personagens que tinham aparecido antes. Todos os vilões, todos os antagonistas, todos os amigos de jornada. E depois que junta todo mundo. Aí mostra o desfecho, né? Eles lutando, entre aspas. E vencendo o oponente da vez, que era um mago maligno lá. E o modo da comovência é sempre caricato. É sempre tirado. É sempre piada. Nunca é sério. Todas as lutas são zoadinhas. Todos os poderes são zoadinhos. Todos os inimigos são zoadinhos. Então é só zoeira, cara. É o anime da zoeira. Pra BR, acho que funcionaria, né? Mas o BR parece que não gostou muito, né? Incluindo o resto do mundo também. Não gostaram tanto do anime. Porque, ó. Nota baixa. Particularmente, eu adoro anime. Em todos os sentidos. E o Alvin só se ferra. E é hilário. Até que ele se dá bem de vez em quando. É hilário. E a Carla gosta dele. É amiga dele. Não é sentimento, tá? É amiga. Ela não tem nenhum afeto romântico por ele, aparentemente. Mas ela faz um vínculo com ele. Que eu não sei porquê. Mas é um vínculo tão, assim, tipo... É o alvo preferido dela. Ela literalmente achou o objetivo da vida dela. Tirar com a cara do cara. E tira com a cara dele o tempo inteiro. E assim, eu adorei o anime. Em todos os sentidos. Acho a construção de episódio muito legal. Ele literalmente adapta muito bem o mangá. Eu suponho, né? Eu não vi o mangá. Mas eu suponho mesmo que adapte muito bem o mangá. Infelizmente, o pessoal não gostou muito, eu acho. É um anime meio varza, né? Considerado com outros mainstreams ou hypados da temporada. Mas eu, cara, não vejo nada de errado nesse anime. Ele não erra em nada. Ele não erra em nada. Porque ele cumpre tudo o que promete. Tudo o que ele promete, ele cumpre. Incluindo o fim, que eu acho um pouco torto. Por causa da força sonibarro. Um pouquinho de força sonibarro que ele tem pra fechar a história. E é um pouco atropelado e ruchado o fim. Mas faz sentido. Dá pra entender. Mas todos os outros episódios são divertidos. O Alvin perdendo a espada. Ele recuperando uma espada aleatória. Ele tretando com o monstro aqui. Tretando com o monstro ali. Cada monstro é hilário. Tem sua personalidade. Sua história. Seu desenvolvimento. Os zumbis são divertidos. Esse aqui que é o mímico é divertido. O mímico é muito engraçado. A Carla zoa com os monstros pra cacete também. Ela faz amizade com alguns também deles. E velho, mano. Eu adorei o anime. Por isso que faz um review. Eu acho muito, muito válido assim. Pra criança, né? De uns 15 anos, talvez. Pra adolescente, otaku, chato, shonenzinho de mais de 20. Aí complica, né? Porque os caras são mais chatinhos. Mas pra criança, velho. Não tem como não gostar. O cara é muito bom o humor do negócio. E ele sempre conta o spoiler do episódio seguinte. Ele fica tirando consigo mesmo. O anime é autocrítico, sabe? Ele sempre tá tirando consigo mesmo. Sempre zoando com tudo. Não tem nada que não dê pra zoar no anime. Ele zoa mesmo. A Carla também, quando ela dá umas falhadas. É muito louco. O Alvin tira com ela também. Porque o Alvin vive buscando vingança, entre aspas, em relação a ela. E de vez em quando ele dá umas tiradas em relação a ela também. Que é muito divertido. Ela fica encabulada. Ela fica toda travada, não sei o que lá. Enfim, eu adoro a Zenin. Eu adoro a Zenin. As piadas, o humor, a dublagem. Assim como o Sashiko-san. Que tem uma dublagem muito boa, muito pertinente. Uma atmosfera muito pertinente. Esse anime também tem uma atmosfera extremamente pertinente. Que apresenta direitinho. Toda a perspectiva de humor e de cenário mesmo. Como a fantasia se desdobra. Então, pra mim, foi o anime mais engraçado e o mais divertido da temporada disparado. Eu adorei. Dos grandes... De long range, né? De mais de um minuto de Zenin. Tem uns animes curtinhos que é divertido pra caramba também. Mas tô falando de anime que tem 13 episódios e 25 minutos por episódio. Enfim. Eu gostei muito. Não tem como mentir. Gostei mesmo. Em todos os episódios eu rei demais. Era o anime que me fazia meio que rejuvenescer um pouco, sabe? Esse tipo de anime é... Eu adoro. Funciona igual o do Letty do Dragão lá. Aquele do Dragão é a mesma coisa. Eu adorei aquele anime e adorei esse anime. E o anime tem a mesma vibe de me fazer muito, mas muito feliz. Mas os animes que me trazem uma aura positiva. Então, eu gostei demais. Claro que não é todo mundo que vai gostar do anime. Porque o anime, ele é diferente. E eu nem sei qual foto que eu uso pra cá. Acho que essa daqui dela fazendo isso é hilária. Porque é uma marca registrada. Dá pra manter. Dá esse joinha também, é uma boa. Manter esse joinha. Essa aqui também é bonitinha. Nem sei qual capa que eu uso. Mas velho do céu. Muito divertido esse anime. E ela sempre... Sempre consegue ter uma força na fala. Uma força na piada. Mesmo quando der errado. E as piadas são umas tiradas muito boas, cara. Ela é muito rápida. É muito boa de tirar com o cara do Alvin. E os outros personagens também. Ela tem uma mentalidade muito abrangente. É genial, genial, genial. Particularmente, eu adoro. Vou usar aquela ali de primeira mesmo. Um joinha. Que é um joinha esse anime, cara. É um joinha. Vale a pena ver, cara. Vejam esse anime. Vale a pena mesmo. Recomendo, cara. Se você não gosta do anime, o problema é seu. Mas o anime é legal. Beleza? Não pode ser preconceituoso com o anime, não, cara. O anime é diverso. E quando ela fica encabulada, mano. É muito divertido. E o Alvin também é muito legal. Ele é um cara bobão, assim, desesperadão. Tudo ferrado. Que vive sofrendo na mão dela e tal, né? Mas mesmo tudo lascado. Mesmo tudo na situação decadente ali de herói nível 1. Que não consegue fazer nada e fica dependendo dela pra tudo. E sempre em situações que nunca tem batalha. Mas são resolvidas de maneira estranha. Completamente bizarra. Normalmente por uma espécie de acordo diplomático entre o oponente da vez e os heróis, né? Normalmente a conversa. E é claro, é uma conversa bem feita. Porque, entre aspas, a Carla é mais forte. Ela pode sim vencer. Ela amaldiçou o Otagaia e o Alvin várias vezes. Elas têm uns golpes estranhos. Ela tem umas invocações demoníacas. Ela é meio summoner também. Invoca os seres das trevas bizarros de vez em quando. E não explica. Mas é divertido pra cacete. Então eu espero a segunda temporada. Eu realmente quero ver. Eu, se o mangá cair também, eu compro. No Brasil, né? No caso. E, velho. Gostei demais. É por isso que eu fiz review. Esse foi o anime de comédia mais relevante pra mim. O Dance 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 War é o melhor anime da temporada. Esse aqui é o de comédia mais relevante. Os Sashiko são o melhor Slice of Life de relevância. E de aventura, acho que foi outro ali. Mas eu vou fazer do Yusha. Porque do Yusha eu gostei bastante da ideia que eles fizeram com o herói e tal. E é o próximo review que eu vou fazer. Exatamente daqui a pouco. Mas, pessoas. Recomendado aqui o querido Mendocosai. Minha healer maldita, uma demoníaca. Kono healer Mendocosai. E é isso, pessoas. Vejam aí se puderem. Se não puderem também não vejam. E falou, usei. Até mais.